Olá, meu amigo! Seja muito bem-vindo ao nosso canal. Na manchete de hoje eu vou falar sobre o 14º salário, a data da votação, o que aconteceu na votação da margem social e quem são os responsáveis pelo atraso dos projetos que beneficiam os aposentados. Você vai entender um pouco mais sobre isso, eu vou trazer essa pauta para você, mas antes eu vou te fazer um pedido especial. Se você é o tipo de pessoa que está procurando um canal que vai te mostrar a realidade do que acontece lá em Brasília, que vai ter coragem de te mostrar quem são os responsáveis por atrasar os projetos que te beneficiam, você está no canal certo. Só que a gente precisa fortalecer esse canal. Eu peço a você que se inscreva no canal, curta, compartilhe e dê o like. E sempre deixe um comentário, sempre que você passar aqui, deixe um comentário. O comentário é muito importante para a gente, tá bom? Então vem comigo que eu vou trazer nos mínimos detalhes essa pauta para vocês, o resumão do que aconteceu hoje na votação. Pessoal, vou falar primeiro para vocês sobre o 14º salário. O 14º salário é uma pauta, desde o ano passado a gente luta, uma pauta justa que nasceu do povo e que era o mínimo que o governo federal poderia fazer para ajudar o aposentado e pensionista. Afinal, estes, os idosos, foram os mais afetados durante a pandemia. O combustível subiu e junto com o combustível aumentou medicamentos, aumentou alimentos, aumentou moradia, aumentou energia e aumentou ainda mais a despesa do aposentado porque os filhos foram para as casas dos pais. Os filhos que ficaram desempregados foram se socorrer na casa dos aposentados. Mas o governo sequer fez alguma coisa, nem mencionou, nem uma nota de pesar pelos mortos, pelos idosos mortos, nada. Nem ministra da mulher, do idoso, você viu a da ministra da Mares colocar qualquer nota pela morte dos idosos? Não, nada, absolutamente nada. E a gente criou o projeto do 14º, que era o mínimo que a gente poderia fazer para trazer um pouco mais de dignidade. Afinal, o auxílio emergencial vem sendo ao tempo todo aí prorrogado, liberado dinheiro público, mas eles escolhem e excluem os aposentados, os idosos. O que eu quero mostrar para vocês é que a gente tem que continuar cobrando. A votação ocorreria na semana passada, na quarta-feira do nosso 14º salário. E não aconteceu. Por quê? Por falta de quórum. O que quer dizer falta de quórum? Eu estou aqui para te explicar. Preguiçosos não foram trabalhar. Por falta de gente para trabalhar. Não deu o mínimo dos deputados que pudessem votar o projeto. Então, não aconteceu a votação porque os deputados não foram trabalhar. E quando vai ser a data de votação? A data do 14º é amanhã. Nós vamos estar cobrando, pressionando e assistindo a votação. A gente vai cobrar muito essa pauta. Então, amanhã, às 9 horas, ocorrerá a votação do 14º salário para aposentados e pensionistas. Então, não confundam. A votação que ocorreu hoje foi a da margem social. E a qual eu vou te explicar agora. A margem social, ela estava prevista a votação já há muito mais de um mês. E os novos políticos, o partido novo que modificaria o nosso Brasil, que traria a nova política e retiraria a velha política, enfim, se manifestou. Mas será que ele trouxe a nova política? Não. Eles estão lá para representar o povo. Nada mais fazem do que representar os grandes banqueiros e grandes empresários. Eu fico pensando como o povo brasileiro pode engolir mais essa. Eu fico pensando como o povo brasileiro pode permanecer colocando os grandes e poderosos lá e deixando os mais frágeis e mais humildes sempre à mercê. Porque a margem social estava em votação hoje e não foi votada. Por quê? Porque o senhor Lucas Gonzalez... Vou deixar grande aqui para que você possa ver. O senhor Lucas Gonzalez fez o pedido de retirada de pauta. E o senhor Lucas Gonzalez, por coincidência, é do partido novo de Minas Gerais. Mas por que estava em votação hoje? Porque há 15 dias atrás, também estava. E o senhor Tiago Mitrô pediu a retirada da votação. Coincidência também do partido novo de Minas Gerais. Mas foi só isso? Não. Então, há 30, 45 dias atrás, o senhor Alex Fontaine também pediu a retirada da margem social. E de onde ele é? De São Paulo. De qual partido? Partido Novo. Que coincidência. Que coincidência grande. E qual foi a resposta do Partido Novo quando cobramos e indagamos? Medo de retirar o lucro dos bancos. É para isso que você vota, cidadão brasileiro? Olha, o custo é abaixo da operalização dos bancos. Os bancos não vão querer emprestar e os bancos vão ter que retirar os custos. Vão aumentar as taxas de juros. As taxas de juros no Brasil já é uma vergonha. Já é uma exploração. Não é por causa de uma linha ou outra que esse cartel que vocês defendem vão reduzir a taxa de juros. Ridículo isso. Inócuo. Sem qualquer respaldo. Quando a gente tem a apoderação de salvar vidas, que é o que vai salvar a vida agora de muitos aposentados, é dinheiro no bolso, é boia na mesa. Coisa que vocês, almofadinhas, nunca tiveram. Pessoas que vivem do bom e gordo dinheiro público não sabem o que é viver com salário mínimo. Aí sim. Então, eu vou repetir para vocês. A margem social foi retirada de pauta novamente. Não sabemos a data que vai estar. E lembrem-se desses nomes. Lucas Gonzalez, Tiago Mitrô e Alex Fontaine. Todos resumidos em uma única palavra. Novo. Que representa a velha política. Não a nova. Não dá para acreditar que isso seja a política que nós esperamos. retiraram nossos projetos de pauta. E aí